E beleza, mano, estamos aqui no mapa aqui, lembrando que eu já gravei um item grátis, se você não pegou, pega aí, beleza? Então tá dando close aqui, e aqui ó, pegando o nosso segundo item aqui ó, deixa eu ver, Go Home, acho que eu já tô de frente da minha casa, beleza? Mas você vai tá clicando aqui em Go Home e, ué, aqui é minha casa, mano? Aqui não é minha casa, mas se liga pra tá ganhando esse item da thumbnail aí, mano Nós vai ter que tá decorando nossa casa pelo menos uma vez, beleza, mano? Deixa eu ver, ah, tá apontando pra esse aqui, esse aqui deve ser o que é de graça, beleza? Ah, deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho aqui, mano, ah, eu tenho milzão aqui, eu não sei qual que eu tenho que tá comprando Mas eu vou tá tentando comprar o mais barato aqui ó, beleza, mano? Qual que é o mais barato aqui, mano? Vixe, galera, acho que eu vou tá comprando um cara aqui, mano, mas beleza, eu vou tá comprando essa cadeira mesmo aqui, mano Vamos ter que like push aqui, e beleza, agora aqui ó, Go Home aqui, tomara que agora eu venho pra minha casa E agora eu vim pra minha casa, isso aqui é minha casa aqui, mano, vamos tá aqui ó, e nós tem que tá dando uma decoradinha nela, beleza? Só que, calma aí, mano, ah, ah, eu posso, coloco, eu posso criar a casa aqui ó, vamos dar essa daqui minha, o desert, essa daqui é, essa daqui é brava, mano Do desert aqui, mano, e vamos tá clicando em back aqui ó, eita, é 100 mil pra tá fazendo aquela casa? Vamos botar fazendo aquele depósito aqui ó, aqui ó, design e, beleza, ué, ixi galera, acho que, mano, eu removi minha casa Mas é aqui ó, já ganhei o emblema, que era só você tá decorando a vez, eu acho que eu removi minha casa, mano, acho que eu cliquei em alguma coisa errada aí, galera Mas é aqui ó, ah, eu não sei, ah, stop edit, como é que é stop edit, o desert monta? Mas, mano, minha casa sumiu, mas só isso aí que você tem que tá fazendo pra tá ganhando o item, tá mostrando aqui pra vocês aqui, mano Vamos tá recarregando, e tá lá, mano, ó, aqui ó, tá lá, esse item aqui ó, que você vai tá ganhando, lembrando que eu já vi o vídeo da touca Esse eu tá ganhando pra tá ficando no ombro, cala aí, cadê ele, ela é show demais aqui ó, tá ficando no ombro Já é isso aí, deixa o like, se inscreve, fiquem todos com Deus e fui!